Olá, você vai acompanhar a partir de agora aqui na NBR as notícias do Governo Federal que foram destaque esta semana. Sancionada a lei que permite trazer de volta ao país recursos enviados para o exterior sem declaração. Os valores podem chegar a 150 bilhões de dólares. A anunciada diretriz nacional para estimulação precoce em crianças com microcefalia. Cuidados especiais começam nos primeiros dias de vida. E veja também, participação do agronegócio na balança comercial do Brasil foi recorde em 2015. Mais de 45% dos produtos exportados pelo país saíram da agropecuária. O Notícias da Semana começa agora. Agronegócio brasileiro registrou quase 300 bilhões de reais em produtos exportados no ano passado. Um aumento de mais de 30% em relação a 2014. A participação do agronegócio na balança comercial brasileira foi recorde em 2015. O setor respondeu por mais de 46% das exportações nacionais. Entre os produtos mais exportados estão a soja, milho, frango, café e celulose. Isso mostra a competitividade dos nossos produtos. Apesar da queda dos preços, nós conseguimos exportar muito mais em quantidade em todos esses produtos. A China foi o principal destino das exportações do agronegócio no ano passado, somando cerca de 21 bilhões de dólares, o equivalente a mais de 75% da soja brasileira vendida no exterior. Já os Estados Unidos foram o nosso segundo maior mercado, totalizando quase 7 bilhões de dólares. O Brasil registrou um recorde de 299 bilhões de reais com a exportação de produtos agrícolas, um aumento de 30,8% em relação a 2014. As perspectivas para 2016 também são positivas. Nós estamos esperando até um aumento em valor exportado. Por exemplo, em dezembro nós já tivemos um aumento de 1,4%. Então, a nossa expectativa é bastante positiva, que as nossas exportações aumentem cerca de 2% em valor. E a procura por crédito para financiar a produção rural no país cresceu 20% entre julho e dezembro do ano passado. Os grandes e médios produtores rurais do país pegaram cerca de 76 bilhões e 500 milhões de reais em financiamentos entre julho e dezembro do ano passado. O valor equivale a 41% do total disponibilizado para a safra 2015-2016 pelo governo federal, que foi de 187 bilhões e 700 milhões de reais. 100% do custeio a juro controlado, custeio comercialização juro controlado, será executado. Ou seja, isso era um objetivo nosso e o objetivo será alcançado. Todo o recurso de investimento, nós estamos estimando que ao redor de 50% dele será tomado. Já era esperado, porque é um ano de ajustes. No juro livre, nós havíamos planejado um crescimento de 30 bilhões nos juros livres, chegando a 53 bi. Aqui nos juros livres, nós não atingiremos os 53. Mas nós, comparando esse ano com o ano passado, haverá um crescimento no juro livre que até agora, até dezembro, já foi de 2,5 bilhões maior de juros livres esse ano do que no ano passado, demonstrando que o mercado privado está, sim, emprestando mais para a agricultura como a gente gostaria que acontecesse. Já a tomada de crédito dos produtores para custeio da produção cresceu 20% entre julho e dezembro de 2015, na comparação com o mesmo período da safra anterior. Os mais de 51 bilhões de reais tomados nessa modalidade representam dois terços do volume total contratado. Houve um crescimento relevante no custeio. O custeio a juros controlados cresceu 13% em relação ao ano passado, o que demonstra que os produtores estão sendo atendidos com crédito de custeio, como tínhamos planejado no plano safra. Aqui nessa propriedade do Roberto, a principal lavoura é a da soja. Nessa safra, como nas anteriores, ele tomou um financiamento em um banco público para comprar despesas de custeio. Com esse dinheiro, ele garantiu a implantação da lavoura e consegue cobrir outras despesas do dia a dia, como a compra de fertilizantes, defensivos e sementes. Segundo ele, esses recursos funcionam como uma espécie de capital de giro e são fundamentais para a produção. Hoje o crédito rural é muito importante. Eu diria que o agricultor não consegue sobreviver e plantar sua safra sem o crédito. Apesar da influência do El Ninho no clima do país, a estimativa da Sacra Nacional de Grãos 2015-2016 é de recorde histórico. O levantamento foi divulgado pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. O levantamento, feito pela Companhia Nacional de Abastecimento, em campo e com imagens de satélite no mês de dezembro, revela que a produção de grãos na safra 2015-2016 deve superar os 210 milhões de toneladas pela primeira vez. O volume representa 1,4% a mais do que no período anterior, um aumento de 2,8 milhões de toneladas. É uma safra recorde, tem coisas muito importantes, por exemplo, vocês viram a recuperação de Goiás, Goiás ano passado foi um estado que teve um problema de seca sério, agora está recuperando toda a produtividade de Goiás, então algumas regiões que assistiram perdas no ano passado estão se recuperando, então nesse sentido o global vira uma safra muito positiva. De acordo com o levantamento da Conab, o grande destaque da safra deve ser a soja. A produção do grão deve aumentar 6% e alcançar 102 milhões de toneladas, o que tornaria a safra 2015-2016 da soja a maior já registrada no país. Para esse engenheiro agrônomo de uma cooperativa de produtores de grãos, a cultura da soja tem características específicas. As pesquisas, tanto pela Embrapa como as empresas particulares, permitiram ao produtor usar toda essa tecnologia, toda essa genética e fazer com que o Brasil seja um grande celeiro de produção de alimentos. Cada vez mais as estatísticas mostram que a produção tem aumentado na proporção de cinco vezes maior do que o aumento da área, do que o avanço da área. O uso da irrigação também tem permitido aumentar muito a produtividade de todas as culturas. Isso é muito bom porque em termos de meio ambiente, faz com que nós não venhamos a desmatar mais outras regiões e sim tenhamos maior produção na mesma unidade de área como hoje está ocorrendo. A Conab avalia que os efeitos do El Ninho têm afetado as lavouras em algumas regiões do país. Esse fenômeno climático vem provocando um volume de chuvas acima da média no sul e uma redução em áreas do Nordeste e do Centro-Oeste, especialmente no Mato Grosso, o maior produtor da soja no país. Embora a produtividade do grão tenha caído no estado, na média do país, esse índice que mede a produção por hectare deve crescer mais de 2%. O diretor da Conab destaca que a produtividade de outras culturas também vem melhorando. Destaques positivos a recuperação da produtividade em Goiás, em São Paulo, Minas Gerais, parte do Paraná com a retomada da produtividade do feijão, que tem uma elevada produtividade à frente de safra passada. Então são vários pontos positivos distribuídos no território nacional que levam a essa super safra de recorde no país. Um dos maiores parques eólicos do país foi inaugurado nesta quinta-feira. O Complexo Eólico Chapada do Piauí vai ter capacidade de gerar energia para cerca de 4 milhões de pessoas. Energia sem poluição. O vento move os aerogeradores que produzem eletricidade. Aqui no Complexo Eólico Chapada do Piauí, eles estão espalhados por quatro municípios do Estado, Marcolândia, Simões, Caldeirão Grande e Padre Marcos. Ao todo, são 247 turbinas que não param de girar. A obra é uma parceria entre a Companhia Hidrelétrica do São Francisco, a Chesf e uma empresa privada. Esse parque, a produção dele, vem se somar das outras usinas para garantir o abastecimento do Nordeste sem nenhum risco de racionamento. A energia dele é muito competitiva, a rentabilidade dos parques é muito grande. Ele trouxe desenvolvimento para esses três, quatro municípios, coloca o Piauí numa posição de descaque nessa região que tem bons ventos, uma boa produção de energia eólica. O Complexo foi inaugurado nesta quinta-feira. No total, R$ 1,8 bilhão foram investidos na obra, sendo R$ 1,3 bilhão financiados pelo Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. Além de gerar energia limpa, a construção gerou 1.500 empregos diretos e 3 mil postos de trabalho indiretos e movimentou a economia da região. Os parques estão instalados em terras arrendadas. Então, são 200 famílias que vão, ao longo dos próximos 20 anos, receber uma receita de arrendamento. Então, são mais de R$ 3 milhões por ano que o parque vai pagar para essas famílias e que vai também dinamizar a economia local. A energia produzida aqui já está interligada ao Sistema Nacional. Por meio de duas subestações, em Picos e Curral Novo, essa eletricidade vai ser levada ao restante do país. O complexo eólico Chapada do Piauí tem capacidade total de 437 megawatts, o suficiente para abastecer 1 milhão de residências. Mais ou menos 4 milhões de pessoas. Ele é muito importante para a matriz energética nacional, para a matriz do Nordeste e do Piauí. Além disso, ele traz progresso. Quer dizer, é investimento que faz, é renda que tem na população local. Você vê que a cidade passa a ficar mais movimentada. É a infraestrutura que você passa a ter de energia. E a energia elétrica é tudo para o desenvolvimento. Assim, nós vamos ter condições de atrair novas indústrias e, como consequência, comércio, como consequência, crescimento econômico e crescimento social. Os passageiros que querem fazer um lanche antes de viajar, contam com opções mais baratas em três aeroportos brasileiros. São as lanchonetes populares, que oferecem 15 produtos com preços mais acessíveis. A Infraero quer levar a ideia a todos os terminais que administra nos próximos dois anos. Quem viaja de avião e precisa comer nas lanchonetes dos aeroportos, geralmente tem a mesma opinião. Não é barato? Normalmente, a gente come porque tem que comer, mas quando posso, eu trago um biscoito na mala para evitar, porque é um custo exorbitante. É um absurdo você cobrar, por exemplo, uma água mineral de reais. Se quiser comer, tem que gastar. O que muita gente não sabe é que desde 2012 foi implantada em alguns aeroportos administrados pela Infraero, uma opção mais barata de alimentação, o Lanche Popular. Ele é vendido em lanchonetes vencedoras de uma licitação que limita os preços. O Lanche Popular é identificado por uma marca específica e já está presente em 13 aeroportos brasileiros. E como é que funciona? O estabelecimento oferece uma lista de 15 produtos que tem os preços fixados pela Infraero, de acordo com os valores praticados pelas lanchonetes de fora do terminal. Nós fizemos uma pesquisa de mercado para estabelecer quais seriam os produtos e também para estabelecer qual seria o preço que seria praticado para cada um desses itens. Então, nós pesquisamos o próprio aeroporto, estabelecimentos adjacentes ao sítio aeroportuário e alguns shopping centers. E o concessionário tem que praticar, disponibilizar a oferta desses produtos e praticar esses preços por 12 meses. Após esse período, ele pode pedir um reequilíbrio desses valores através de uma nova pesquisa de mercado. No aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, por exemplo, o lanche popular fica na área do desembarque. Um salgado simples aqui, como uma coxinha, custa R$ 4,00, enquanto em outra lanchonete do terminal chega a R$ 7,90. O pão de queijo, de 90 a 100 gramas, sai a R$ 2,50. Na concorrência, é mais que o dobro, R$ 5,20. A água mineral, 500 ml, também sai pela metade do preço no lanche popular, R$ 2,90, enquanto nas outras, custa em média R$ 5,90. Os passageiros que conhecem a rede de preços acessíveis, fazem a opção pelo melhor preço. Fiz minha escolha, fui consciente, sim, que eu estou sabendo que os preços aqui são fixos e são bons preços. E a qualidade é a mesma? O que você acha? É a mesma, sem dúvida. Não tem diferença. Eu fui ali ao lado e o valor era muito alto e eu preferi vir aqui. Um preço mais em conta, melhor para o passageiro. R$ 7,00, aqui R$ 3,90. É bem mais em conta, metade do preço, quase. Bem melhor. A ideia é que o lanche popular seja expandido para os 60 aeroportos administrados pela Infraero. Esse projeto começou em função de uma demanda da Casa Civil, da Presidência da República, para que nós pudéssemos ter essa opção durante a Copa do Mundo. Foi um processo muito exitoso, houve uma aderência muito forte dos nossos consumidores, foi muito bem aceito, e agora nós estamos buscando expandir esse processo para todos os aeroportos da rede Infraero no prazo de 24 meses. Ações de combate ao Aedes aegypti foram debatidas nesta semana entre os ministros da Saúde e da Integração Nacional e representantes dos estados. Os ministros se reuniram na Sala Nacional de Coordenação e Controle do Plano de Enfrentamento à Microcefalia. Durante a reunião, foram discutidas estratégias de combate ao mosquito Aedes aegypti, que transmite a dengue, a chikungunya e o zika vírus, responsável pelo atual surto de microcefalia no país. O ministro da Saúde reafirmou o compromisso de visitar todas as casas do Brasil até o final de janeiro. Ele destacou ações bem-sucedidas em cidades como Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, onde as visitas dos agentes são monitoradas por aplicativos de celular que usam GPS. E em Águas Brancas, no Piauí, onde os agentes usam selos verdes para identificar casas livres de focos e vermelhos para casas onde ainda há criadouros do mosquito. Nosso objetivo é desenvolver todas as ações em todos os lares do Brasil, em todos os terrenos baldios, terrenos abandonados, casas fechadas, para não deixar o mosquito nascer. O ministro da Saúde também comentou que o governo está coordenando ações com institutos de pesquisa para estudar o desenvolvimento de vacinas contra o zika. Nós estamos em contato com os laboratórios internacionais, com os nossos laboratórios aqui no Brasil, para a gente desenvolver em tempo recorde a vacina contra o zika. É uma vacina muito mais simples de ser desenvolvida do que a vacina da dengue. Mesmo sendo mais simples, e a gente tendo uma esperança maior no desenvolvimento da vacina da zika, mesmo assim levará alguns anos. E aí, enquanto a vacina não chega, é não deixar o mosquito nascer. E também de uma vacina contra a dengue. O Instituto Butantan, em parceria com o NA8 dos Estados Unidos, está desenvolvendo uma vacina que, pelos relatos que passam para a gente, os pesquisadores, os cientistas, nós não somos da área, é uma vacina muito promissora, porque tem um índice elevado de imunização e seria em uma única dose. Então, a gente tem uma expectativa de que a gente poderá ter dentro em breve essa vacina para ser utilizada. Até o final da semana, os ministérios se reunirão com todas as salas estaduais que centralizam as ações de combate ao Aedes aegypti. O Exército Brasileiro tem participado ativamente das ações nos estados onde já foi requisitado. O Exército está ali pronto para levar essas equipes a todas as regiões. Então, é o transporte do Exército, mais os soldados do Exército, para que ele possa ajudar também no combate. Então, ele está sendo capacitado por estados e municípios, se for necessário, para que ele também possa atuar nesse combate, no identificar o local e também colocar o larvicida. Então, o Exército está pronto para apoiar na demanda que vier dos municípios e dos estados. Essa é a determinação da presidenta Dilma. Mais de dois terços dos focos de mosquito estão localizados dentro das residências. É por isso que José, que é jardineiro, não dá espaço para o mosquito nascer. Aqui é tudo bem cuidado. Todos os dias a gente vira os pratos das plantas, coloca areia no fundo das tampas, né? E é tudo bem cuidado. A gente tem o maior cuidado para não ajuntar o foco da dengue. Tornar a pesquisa e o desenvolvimento científico mais dinâmicos e menos burocráticos. Esses são os objetivos do novo marco legal da ciência, tecnologia e inovação, sancionado nesta segunda-feira pela presidenta Dilma Rousseff. A Cristina trabalha no CDT, o Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Universidade de Brasília. Aqui são feitas parcerias com empresas públicas e privadas de dentro e fora do Brasil. Segundo ela, o objetivo do centro é fortalecer a pesquisa, o desenvolvimento e a inovação no país. Nós temos ensino, pesquisa e difusão de empreendedorismo e inovação. Nós temos toda a parte de transferência tecnológica, desenvolvimento empresarial e a gestão de projetos com professores, com alunos, para crescimento de pesquisa na área de inovação e empreendedorismo. E é para fortalecer centros como esse que foi sancionado nesta segunda-feira o Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação. A ideia do Marco é aproximar as universidades das empresas. O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Celso Pancera, explica que a nova lei deixa o setor menos burocrático. Essa nova legislação traz avanços no processo de simplificação e flexibilização das atividades de pesquisa e desenvolvimento desempenhadas pelas instituições públicas e por estas em parceria com organizações privadas. As inovações contidas na nova lei possuem o potencial de acelerar a execução de projetos de pesquisa, transformar essas pesquisas em produtos e serviços inovadores, além de ampliar o leque de captação de recursos para instituições de pesquisa, pesquisadores e setor produtivo. A presidenta Dilma Rousseff explicou que o novo Marco Legal só foi possível graças ao empenho do Congresso Nacional em aprovar a nova legislação. Ao aprovar por unanimidade essa legislação, o Congresso Nacional mostrou mais uma vez seu compromisso com as reformas necessárias à retomada do crescimento econômico na situação em que nós vivemos. É uma medida de curto, médio e longo prazo. Terá necessariamente efeitos extraordinários sobre a produtividade e a competitividade em nosso país. Ainda no mesmo evento, o governo federal lançou uma chamada universal no valor de 200 milhões de reais para financiar pesquisas no setor de ciência, tecnologia e inovação pelos próximos dois anos por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Esperamos que esses recursos sejam muito bem aproveitados e que haja um aumento das atividades de pesquisa com engajamento de estudantes de graduação e pós-graduação no desenvolvimento de projetos e maior interação com o setor produtivo. A presidenta Dilma Rousseff sanciona a lei que permite repatriar recursos não declarados enviados ao exterior. A medida, que faz parte do ajuste fiscal do governo, pode trazer até 150 bilhões de dólares para o Brasil. Pela nova lei, quem tiver recursos no exterior não declarados à Receita Federal ou tiver feito a declaração com erro ou omissão de informações pode regularizar a situação. A regra vale para a pessoa física ou jurídica e só se aplica a recursos obtidos de forma lícita. Quem normalizar a situação fica livre de responder por crimes como sonegação fiscal, evasão de divisas e lavagem de dinheiro. As pessoas que aderirem ao regime especial de regularização cambial e tributária devem pagar imposto de renda de 15% mais multa de 15% sobre o valor regularizado. O câmbio utilizado para a conversão dos recursos será o que estava em vigor em 31 de dezembro de 2014. A presidenta Dilma Rousseff vetou 12 trechos da nova lei. Entre eles, o dispositivo que permitia repatriação de recursos em nome de terceiros, os chamados laranjas. A possibilidade de parcelamento do pagamento do imposto e da multa e a regularização de objetos não declarados como joias, metais preciosos e obras de arte. A repatriação de recursos era um dos itens do ajuste fiscal enviado pelo governo ao Congresso Nacional no ano passado. A estimativa é que os recursos não declarados de brasileiros no exterior cheguem a 400 bilhões de dólares. Com a regularização desses ativos, o governo espera arrecadar entre 100 e 150 bilhões de dólares. Para isso, a lei ainda precisa ser regulamentada pela Receita Federal. Vamos supor que 100 bilhões de dólares sejam identificados, comprovados, que estão lá legalmente e têm condições de comprovar. São 30% de 100 bilhões de dólares. Isso daí dá 30 bilhões. 30 vezes 4 dá 120 bilhões de reais. E vamos supor que não seja 120 bilhões, seja metade, 60. São 5 bilhões por mês. Então, eu acho que isso daí é uma medida acertada e deve ser bem vista. E vamos ver se aqueles que têm dinheiro lá fora vão aderir, né? E nesta sexta-feira, a presidenta Dilma Rousseff tomou o café da manhã com jornalistas e reafirmou o compromisso do governo com a geração de emprego e a manutenção de programas sociais. O café da manhã com jornalistas de internet e também com correspondentes internacionais durou cerca de uma hora. Durante esse tempo, a presidenta Dilma Rousseff falou sobre a manutenção das políticas sociais do governo, ações para a retomada do crescimento do país e direitos sociais. Um dos temas ressaltados pela presidenta é o trabalho do governo para garantir o emprego dos brasileiros. Todo esforço do governo é para impedir que no Brasil nós tenhamos um nível de desemprego elevado. Para mim, a grande preocupação é o que nós olhamos todos os dias, é aquilo que mais nos preocupa e aquilo que requer a atenção do governo. Dilma Rousseff afirmou ainda que o governo tem a obrigação de rever as políticas públicas sempre que for necessário e fazer ajustes para manter o equilíbrio das contas. Para isso, a presidenta citou o caso da reestruturação do seguro defeso, um benefício que é pago aos pescadores durante o período em que a pesca fica proibida. Ela afirmou que o seguro não foi reduzido e sim direcionado a quem realmente precisa. A presidenta também falou sobre a relação com o Congresso e o pedido de impedimento. Não se pode no Brasil achar que você tira um presidente porque não está simpatizando com ele. Isso não é nem um pouco democrático. Além disso, achar que você tira um presidente porque, do ponto de vista político, você também não gosta dele, é algo que se faz no parlamentarismo. O voto do presidencialismo é necessariamente um voto que implica que você, para tirar um presidente, você tenha de ter razões concretas. E não são políticas as razões. São aquelas previstas na lei. E destacou as políticas sociais do governo. Estamos fazendo um imenso esforço. Mantivemos o Pronatec, que fala o seguinte, não, a educação parou. Como que a educação parou se nesse ano de maior esforço fiscal o governo federal é responsável, só o governo federal, pela política dele, responsável por 906 mil novas vagas, contando o que o setor, as instituições públicas, federais, universitárias de ensino, aproveitaram através do SISU. Dois, o Fies e três, o Prouni. Nós colocamos 906 mil pessoas. Olha no passado e vê quando é que foi feito isso. Nós continuamos mantendo o Pronatec. Oferecemos 1 milhão e 300 mil e conseguimos 1 milhão e 114. Vocês sabem quanto tem de casas contratadas sendo feitas este ano do Minha Casa Minha Vida? Vocês têm noção? É 1 milhão e 640 mil moradias. O Notícias da Semana fica por aqui. Na semana que vem, voltamos com outros assuntos de destaque do governo. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. 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 Tchau.